Ei, bem-vindos à Cozinha Romã! Hoje eu tenho um bolo de chocolate com um nome meio estranho, que traduzido ficaria como Bolo Lençol do Texas. E além do nome diferente, o modo de preparo também não é muito comum. Então eu começo colocando 100 gramas de manteiga para derreter, junto com meia xícara de água e 4 colheres de sopa de cacau. Enquanto eu espero tudo isso levantar fervura, eu junto em outra vasilha uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar refinado e meia colher de chá de sal. E em outra vasilha eu bato um ovo com um quarto de xícara de buttermilk. E eu faço o buttermilk em casa, misturando meia xícara de leite com uma colher de chá de limão e deixando descansar por uns 20 minutos antes de usar. Depois que a mistura na panela ferver, eu junto na mistura seca o ingrediente que ficou faltando, que é meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Então é só acrescentar tanto a mistura de ovo, quanto a mistura quente na farinha. Misturar tudo até ficar homogêneo. E aí eu transfiro pra uma assadeira de 22 por 33 centímetros, apenas untada. E sim, parece uma assadeira muito grande pra esse tanto de massa, mas o nome bolo lençol tem um motivo. A ideia é uma massa fininha com uma camada quase igual de cobertura por cima. Depois de espalhado na assadeira, eu levo ela pro forno a 200 graus por uns 15 a 20 minutos até assar completamente. Agora a receita explica que é preciso colocar a cobertura ainda quente sobre o bolo recém saído do forno. Então enquanto ele assa, eu aproveito pra fazer a cobertura. Eu começo picando grosseiramente o punhado de amendoins, até conseguir 3 quartos de xícara. E eu tô usando amendoim, porque a gente acabou de sair do especial junino e eu quero aproveitar o que sobrou aqui em casa. A receita original era com nozes, mas eu acho que qualquer tipo de castanho funciona. Eu deixo ele de lado por enquanto e pego outra panela. No fogo médio eu coloco outros 100 gramas de manteiga, pra derreter de novo. E com ela totalmente líquida, eu acrescento 2 colheres de sopa de cacau e misturo até dissolver. Então junto meia xícara de leite e duas xícaras de açúcar de confeiteiro. E é bastante açúcar mesmo. Mexo bem até tudo dissolver e a cobertura ficar homogênea. Nesse meio tempo o bolo já assou e dá pra juntar tudo. Eu misturo o amendoim muito bem na cobertura, cubro o bolo bem quente com ela e imediatamente começo a perceber que não tá dando certo. A cobertura foi infiltrando no bolo, tanto pelas laterais quanto por cima mesmo. Ele absorveu tudo. Só ficou essa camada de amendoim, meio solto por cima. Eu resolvi esperar esfriar, conforme a receita manda, pra ver se aconteceu algum milagre. E não, não aconteceu. O bolo realmente absorveu toda a calda. Só que ficou uma delícia, porque acabou virando um bolo afogado com amendoim. O que eu não considero uma coisa ruim. Tá, estamos uma semana depois daquele bolo afogado. Eu assei outro bolo, exatamente do mesmo jeito. Durante esses dias eu pesquisei outras versões da receita e são todas iguais, com as mesmas instruções e os mesmos ingredientes. Então, essa versão vai ser feita pelo instinto pra tentar chegar no mesmo resultado que eu vi na receita original. O bolo praticamente soltou da assadeira, então não tem como jogar uma cobertura líquida aqui sem ela vazar pras laterais e ir pro fundo do bolo, onde ela vai ser absorvida. Então, meu plano é deixar a calda grossa o bastante pra ela não escorrer, mas usando os mesmos ingredientes da receita original. Eu começo derretendo 100 gramas de manteiga, acrescento as duas colheres de cacau pra dissolver e em seguida acrescento leite. Eu espero tudo ferver, porque eu quero essa calda menos úmida. Então, desligo o fogo, porque eu quero o açúcar de confeiteiro esfriar essa mistura enquanto ele dissolve. E fora do fogo eu vou misturando tudo até isso acontecer. Como ficaram alguns grumos, talvez justamente porque eu misturei fora do fogo, eu resolvi passar por uma peneira. Se você dissolver direitinho, não precisa dessa parte. E agora vai o que é contra tudo o que a receita fala. Eu vou deixar a calda esfriar antes de usar. Como ela cristaliza, eu vou misturar de vez em quando pra impedir isso de acontecer. Quando a calda tá num ponto de cremosidade, em que é possível espalhar, mas que ela não vai escorrer, eu cubro o bolo com ela, espalhando bem todos os pedaços de amendoim. E agora é esperar de novo pra ver se ela vai cristalizar ou não. Eu deixo o bolo secando por pelo menos uma meia hora antes de vir conferir. E segundo a receita, essa cobertura devia ficar crocante e quebradiça. Mas com a quantidade de manteiga que vai, eu duvido muito. Se ela ficar sequinha, eu já tô satisfeita. E essa versão já ficou bem melhor. O bolo não absorveu a calda e dá pra ver que a superfície dela tá secando. Eu realmente não acho que ela vai ficar quebradiça, mas já é um resultado bem melhor que a primeira tentativa. O bolo tá sequinho e a cobertura ficou toda no lugar. Essa é a versão final que vai tá no post da receita, lá no site, que como sempre, tá linkado na descrição. Se ficou alguma dúvida, é só me chamar nos comentários. A gente se vê semana que vem. Tchau! Tchau!